Salve pessoal, pessoal aí que tá fazendo integração na Transíris aí Essa semana aí, ó, houve um relato aí de um acontecimento aí que eu esqueci de falar num vídeo aí sobre o Slider E eu vou mostrar pra vocês, pra que possa ajudar, né? Ajudar as pessoas Lembrando que o Slider, ele possui esses furos aqui, ó Que é onde vai os pistões que abrem ele, tá vendo aí? Você não pode esquecer de colocar ele nos furos corretos Ou seja, nesse primeiro furo, vai abrir esse pistão aqui, que vocês estão vendo ali que ele tá travado E aqui também, porque se você colocar nesse outro furo aqui, ó A hora que você curvar a carreta ou virar alguma coisa Vai igual aconteceu com o nosso companheiro aí Vai arregaçar todinho o peito da segunda carreta e a traseira da primeira carreta Então fica bem atento aí, alerta Aos companheiros aí Pro detalhe da furação Aonde tem que abrir o Slider A gente usava muito esse furo aqui Às vezes pra passar na fiscalização Por causa de algumas carretas tinham Um pouco mais de 30 metros Mas a maioria foi arrumada Consertada E agora Tem esse detalhe Sempre Nesse primeiro furo ali Observe Porque se você repetindo, repetindo Se você colocar Nesse outro furo Não vai dar distância De abertura Aqui E é onde tem acontecido muito Muito problema com isso aí Às vezes o cara é agregado Ou é motorista novo E ele acaba Tendo que desengatar Engatar muito constantemente o veículo E acaba às vezes engatando Naquele furo que não é o correto E dá Esse incidente Beleza? Então pessoal Só pra salientar Outro detalhe Muito importante Que eu Talvez tenha esquecido É essa trava ali No pino Da quinta roda Tá vendo lá? Tem uma travinha Um buraco ali Tá amarrado com o arame Tem um pino Pra travar lá Por que isso galera? Porque A minha carreta Depois de um ano trabalhando Chegou a cair Três vezes Desengatou Andando Essa parte aqui Quando tá vazia Ela chacoalha muito Chacoalha muito E o que acontece? O pino rei Empurra O gavião Pra fora A trava da quinta roda E acaba Desengatando Não Tem o que dizer Já aconteceu Duas Três vezes comigo Ou passa Num lombadão Uma vez caiu Na portaria Da balde Da balde Três rios Outra vez Lá no posto JK Quando fiz o contorno E outra vez Caiu Saindo Lá da Da Ambev De Sete Lagos Foi trocado O kit Quinta roda Tudo A gente achava Que era problema A mola Do gavião É muito fraca E acaba Às vezes Dando esse problema Quando ele balança Muito a traseira Faz isso aqui Mexe muito Essa plataforma Aqui E o pino Re empurra A mola Do gavião Pra fora E acaba Desengatando Então Eu aconselho Coloque O pino A trava Porque senão Uma hora Você vai Deixar cair a carreta Fica a dica aí Se quer ajudar A nuca é demais E repete Para os outros Falou Galera